Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui no meu canal, o D.A. Rosa aqui é meu e também é seu, né? Gente, rosa do deserto NR12 dobrada, olha que escandalosa de linda, gente. Olha a pétala dela, meia citim, meia citim, olha. Vocês estão observando aqui o detalhe da pétala? O brilho? Olha que coisa mais linda, gente. Olha só, linda, linda, linda. Ó, aqui é depois de cinco dias aberta, ela ficou meia rosadinha, olha que linda. Ainda tem mais um botão aqui pra sair, né? Vai deixando também aí, não esquece os comentários, quero saber se você já conhecia. Olha aqui a labrinda, ela é vermelhada por dentro, olha. Rosa do deserto, essa é a NR12 dobrada, gente. Em breve teremos disponibilidade dela nos toques, já tá já no forno, né? Já aponto e breve teremos, né? A nossa lindeza aqui da Black Dragon, gente. Olha que escandalosa também de linda de pôr dela aberta, olha que linda. Ela tá abrindo hoje, né? Mas é linda demais. Essa é a Dragon Ball, né? Tem mais botão dela ali pra sair. Olha que coisa mais linda. Olha que linda, né? Essa daqui, gente, é aquela coisa linda da Negona. Nós fizemos vídeo dela aí. Ela aqui já tá com cinco dias de abertura de flor. Olha aqui. Olha o escândalo dela. Vocês estão reparando aqui? Que coisa mais linda, gente. Olha que espetacular. É linda, 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 né? Muito bonita. Então, essa é a NR12 dobrada. Gostou? Deixa aquele like, gente. Vai se inscrever no canal porque vamos ter bastante novidade. Deixar no comentário se você já conhecia esse encanto de rosa. Linda, linda, linda. NR dobrada. E deseja comprar mais alguma rosa? É só entrar pelo site www.derrosadodeserto.com.br Olha que linda. Olha. Olha o brilho da folha dela ali. Da folha. Da flor. Folha não. Da flor, né? A pétala de folha aqui. Olha que coisa linda. Vocês estão observando, gente? Como a natureza é perfeita. Olha. Nós que não somos perfeitos, né? Mas a natureza é de Deus, né? Então, é tudo perfeito, né? Obra divina. É linda, olha. Que espetáculo. Gostou? Deixa aí no comentário, tá, gente? Passando pra contar e mostrar a novidade, o lançamento que vamos ter no catálogo em breve. Beijo! Ela tem a ponta também vermelha, ó. Miolozinho vermelho. Igual a simples, né? Igual a NR simples. NR12 simples. Show! Show, 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 show. Beijo! Tchau, tchau! Obrigado.